Esse ano se completam 60 anos do golpe de 64, o golpe que jogou o país durante 21 anos numa ditadura comandada pelos militares. Foram anos de retirada de direitos, foram anos de exploração do povo brasileiro e foram anos em que não havia liberdade de reunião, de organização, de manifestação e sequer de imprensa. Pois bem, isso acabou. Acabou porque o povo lutou pela democracia. Essa luta foi encabeçada por companheiros e companheiras que mais tarde fundaram o Partido dos Trabalhadores. Agora nós vamos lutar e vamos continuar lutando pela democracia. Derrotamos os golpistas no 8 de janeiro. Queremos que eles fiquem presos, que eles sejam punidos. Não vamos deixar passar o pano para golpista e vamos lutar sempre pela democracia em nosso país.